Olá, usar o Marketplace como impulsionador dos negócios, plataforma online que reúne vários vendedores ou prestadores de serviços em um só lugar. Nela, os clientes podem comprar e também comparar profissionais e escolher aquilo que se adequa melhor às suas necessidades. E olha só, a 42ª edição do Webshoppers, o mais amplo relatório sobre o e-commerce do país, elaborado semestralmente pela EBIT News em parceria com a ELO, mostra que o e-commerce brasileiro ainda é bastante dependente dos Marketplaces. De acordo com a pesquisa, os varejistas dessas plataformas têm uma participação de 78% no faturamento total do mercado. Um crescimento no setor, inclusive com a pandemia, foi muito perceptível. R$ 30 bilhões do faturamento dos seis primeiros meses de 2020 são de lojas que praticam o Marketplace, uma expansão de 56% sobre o faturamento de 2019. E a Débora é uma dessas empreendedoras que usa esse modelo de negócio. Ela começou há seis anos com a venda de Slim e vai contar para nós essa história do seu negócio e como o Marketplace parece que deu aí uma virada uma guinada. É isso mesmo, Débora. Seja bem-vinda ao Ser Empreendedor. Oi, boa tarde. Muito obrigada. É isso mesmo. Eu comecei a vender os meus produtos em 2015, em março, e até então era só em mídias sociais. Daí quando foi 2018 para 2019, eu estive em um evento e fui convidada para estar vendendo os meus produtos nesse Marketplace em especial. E daí foi o que realmente ajudou bastante, principalmente com relação ao ano passado, né? Foi um ano bem atípico. E eu posso dizer que fez toda a diferença, tanto o Marketplace como eu ter migrado praticamente totalmente as minhas vendas no meu site particular também. Conta para nós um pouquinho o que é o seu negócio e aquele momento que você participou daquele evento, vamos lembrar um pouquinho, contar para quem está em casa, até porque a gente tem aí muitos eventos que podem ser uma grande oportunidade, como você acabou de comentar. Com certeza. Então, assim, eu trabalho com slings, né? Que são carregadores de bebês, que podem ser usados desde recém-nascidos e suportam, dependendo do tipo, dos 12 quilos até 22 quilos. Eu sou mãe de duas crianças pequenas e queria também carregar e poder estar usando com as crianças perto de mim. E daí eu vi um nicho, né? Querendo ou não, quem começou a costurar para mim, na verdade, foi minha sogra, isso há seis anos atrás. Agora eu tenho costureiras. Deu uma alavancada, né? No negócio. Então, assim, em 2019, em julho, eu fui num evento em São Paulo, um grande evento de tecnologia. E nesse evento tinha bastante Marketplace, todos os possíveis e imagináveis que a gente tem hoje em dia. Num deles, eles estavam com um... como se fosse um jogo de... que você falava assim, ah, você... qual o produto que você acha que a gente não tem aqui no nosso Marketplace? E eu sabia que o produto, em especial, que se chama Meita Evolutivo, que é um dos meus carregadores, não estaria lá. Daí eu coloquei, eles falaram, nossa, não tem mesmo, tá zerado. Ah, vem aqui, vamos conversar. E daí eles já me colocaram, já dei meu CNPJ, no dia seguinte, praticamente, eu estava em contato e as pessoas já estavam, já no site no ar, né? Assim, os meus produtos no ar desse Marketplace. Até então você vendia o quê? Instagram, Facebook, já tinha site ou não? Isso. Isso, eu já tinha um site, mas era um site, vamos dizer, mais amarrado, né? Era um site, praticamente, que você arrastava as coisas e puxava uma foto, isso, aquilo. Era um site pequeno, né? Hoje em dia tem um site próprio, né? Que foi em fevereiro do ano passado, que eu comecei a ter esse site próprio mesmo. Deixei de pagar uma loja pronta, vamos dizer assim. E daí só sei que daí em dezembro, isso foi em julho, né? Daí ficou de julho até dezembro. Daí eu fui em outros Marketplaces e comecei a vender também. Então, assim, ajudou bastante. Débora, você tem como contar para a gente, por exemplo, quantos produtos você vendia antes do Marketplace e ali, em julho de 2019, quanto você passou a vender e se naquele momento, de certa forma, aquilo te assustou? Me assustou, sim. Então, assim, o que eu posso dizer? A gente já estava até conversando, né? Com o meu marido, que me ajuda nessa parte mais financeira. Ele é muito bom em matemática e me ajuda nesses cálculos. A diferença foi praticamente mais de 30% eu comecei a vender a mais, antes de entrar no Marketplace. Então, foi uma alavancada boa, isso de 2019 até começo de 2020. E aí influenciou tudo. Sua sogra fazia o material, teve que profissionalizar. Me conta como que foi correr, então, para atender essa demanda. Então, assim, a minha sogra só costurou para mim há seis anos atrás. Então, de 2017 para cá, eu já estava com uma pessoa, com uma costureira. Então, assim, o que acontece? Eu compro o tecido, levo para um rapaz cortar o tecido naquelas máquinas, mesmo que vai lá, corta. Daí eu levo para as costureiras e a costureira me entrega o produto pronto. Eu reviso e daí vende, eu despacho, né? Ou por os correios, ou por transportador, essas coisas. Mas teve que dar uma corridinha, sim. Hoje em dia mesmo, eu quero ter mais costureiras ainda, querendo ou não. Em quantos Marketplaces você está hoje? Em mais de sete. Mais de sete. Fora o site. E você percebe que a maior demanda é mesmo através dessas plataformas? Isso alavanca o seu site? Me conta um pouquinho. Com certeza. Porque o que acontece? Muitas pessoas, assim, têm medo de comprar na internet. E depois do ano passado, por causa da pandemia, eles perceberam que precisavam comprar. E querendo ou não, o que eles fazem? Eles olham no Marketplace, de repente jogam no Google e caem no meu site. Então, assim, às vezes acontece quase, vamos dizer assim, 50% de chance da pessoa olhar no Marketplace grandão e, de repente, jogar no Google, entrar no meu site e comprar comigo ao invés do Marketplace. Ah, então tem essa questão também, a venda acaba não acontecendo só pelo Marketplace, mas ele leva o consumidor até você, para uma venda um pouco mais direta, apesar de ser uma venda eletrônica. Com toda certeza, assim, eu falo que, eu posso dizer que de 2019 para cá, eu fiquei muito mais conhecida com relação aos meus produtos, por causa dos Marketplaces e por causa que eu melhorei o meu site, né? Eu dei um upgrade no meu site. Você também trabalha com um produto que tem um nicho de mercado muito forte, que vem crescendo, que é essa mãe mais consciente, que vai atrás... Inclusive, eu fiz uma pesquisa, não sabia sobre a questão do âmbar, porque eu falei, ah, deixa eu ver essa loja de sling aqui, mas não é só isso. Você começou com um sling e hoje você tem outros produtos também. Conta um pouquinho para nós. Isso. Então, assim, há seis anos atrás eu comecei só com os slings, depois eu criei o Meitai Evolutivo, que é um carregador estilo asiático. Eu estou na terceira geração. Inclusive, versão infantil, é isso? Isso. E daí tem até para criança também carregar a sua Baby Reborn, essas coisas. E daí o que aconteceu? Quando a minha filha nasceu, a Chloe e Sofia, eu tive uma gestação muito complicada e fiquei de repouso, porque eu dava aula de inglês até então. E vendia os meus produtos. Pouquinho, mas vendia. E daí quando eu decidi não voltar mais e realmente focar no meu negócio, foi o que deu certo. E daí eu falei, quer saber, eu quero comprar âmbar para ver se faz bem. E fez bem, sim, tanto para ela como para nós todos. Então, assim, isso é um colar de âmbar. A minha filha também usa, meu filho, meu marido. Então, assim, faz bem para todo mundo. Então, eu importo da Lituânia. Daí já são outros negócios. Os colares vêm prontos para mim. Certo. Mas me fala dessa visão do ponto de vista de nicho de mercado, em que você tem que pensar. Olha, eu comecei com um produto, mas eu tenho uma outra demanda que dentro da minha loja também posso oferecer. Eu acho que tem, assim, o que foi a grande sacada, vamos dizer assim. Eu participava de muito grupo pós-parto, né? Então, assim, tanto quando meu filho, o Lourenço, nasceu, eu ia em grupo pós-parto. Eu ia ao cinema que tinha para os bebês. Então, eu conheci muita mãe. E via que todo mundo carregava. E eu queria estar ensinando como carregar. E via, de repente, aquele colarzinho. Falei, nossa, mas o que é? Daí eu fui começar a procurar, estudar, ver a melhor opção para estar importando corretamente. E vendo certeza se é verdadeiro. Porque, infelizmente, tem muita gente que vende e não é. Então, tem que ter uma certa procedência. E foi assim, através de experiência própria mesmo. Do dia a dia. Daí, quando a minha filha nasceu, eu também ia nos grupos pós-parto, nas rodas, essas coisas. Você acabou de contar que era professora de inglês. E hoje está focada praticamente que exclusivamente nesse negócio. Fala para mim dessa mudança de paradigma de pensar. Olha, eu preciso focar nisso. Eu preciso investir nos marketplaces. Eu preciso entender como funciona essa engrenagem para ter sucesso. Me fala de como que o empreendedor que está assistindo, ou alguém que queira ser empreendedor, possa pensar nessa questão de que precisa mudar a chave e focar. Precisa mesmo. Então, assim, o que eu percebi? Então, assim, quando eu dava aula, eu vinha dia 1, vinha dia 2, eu falei, ah, legal, bacana. Daí, por causa da gestação da minha filha, foi complicado. Eu falei, quer saber, eu vou focar. No que eu foquei, comecei a estudar mais, pegar mais parceiros, né? Para estar ou vendendo os meus produtos. Quando eu foquei, eu falo que alavancou. Então, de 2017 para cá, eu falo que não dou mais aulas, né? Desde então. E realmente alavancou. Então, assim, eu fazia muitas feiras. Eu cheguei a fazer uma vez. Foi no ano de 2017 para 2018. Mais de seis feiras. Eventos mesmo, que tem outros empreendedores vendendo os produtos e estava lá vendendo os meus produtos também. Então, foi muito contato e passinhos de formiguinha, né? Mas, querendo ou não, a gente consegue. E em 2018, eu cheguei a fazer também uma pré-aceleração de negócios, aqui em Campinas mesmo. No Sebrae? Parar de cursos. Também cheguei a fazer curso no Sebrae, que me ajudou bastante. E, assim, ninguém cresce sozinho. Então, querendo ou não, a gente teve que pegar, sentar. Assim, eu sou a empresa, né? Eu só pago a minha costureira, eu pago a pessoa que corta. Mas, quem responde aos clientes sou eu. Que, quando vende alguma coisa, eu que tenho que despachar, embrulhar o produto. E, se Deus quiser, ano que vem, eu quero, em 2022, eu ter funcionário, entendeu? Para estar me ajudando e me auxiliando também. Eu queria ter feito isso para esse ano, mas daí veio a pandemia e veio com um balde de água gelada. Você contou agora há pouco que seu marido, por exemplo, te dá um grande apoio, já que ele é bom em matemática. Me fala desse apoio e dessa colaboração das pessoas da família para também te ajudar a gerenciar esse negócio. Nossa, com toda certeza, eu falo que sem o apoio do meu esposo, eu jamais teria conseguido. Tanto que agora ele faz EAD, né? De contabilidade. Eu brinco que eu vou ser a primeira cliente dele. Mas ele fala que eu tenho que me organizar melhor na parte das finanças, né? De anotar certinho, tudo. Eu ainda peco por esse lado, né? Sim, até porque você acaba fazendo todos os papéis na empresa e você falou que quer dar um pouco de focar em alguma coisa e passar essa missão. Como é para você, então, uma empresária que tem que tomar conta desde o processo produtivo até o processo de entrega, pedido comercial, contabilidade? Me fala um pouquinho dessas agonias e também desses desafios e das conquistas, claro. É, até mesmo para os marketplaces eu emito nota fiscal, né? Ou se o cliente compra no meu site, ele quer uma nota fiscal também. Tive que aprender a emitir nota fiscal. É bem complexo, né? Querendo ou não, a gente chega no final do dia e fala, será que deu certo? Será que não deu? Mas querendo ou não deu, porque eu comecei a empreender porque eu deveria ficar mais perto das crianças, né? Eu não queria deixá-los o dia inteiro numa escola, mas eu sei que tem pais e mães que precisam, né? Mas eu consegui fazer essa junção. Tem dias que são ótimos, tem dias que a gente quer sentar e chorar, né? Mas no fundo, no fundo dá certo. É só questão de organização. E ter um apoio, assim, da família fez todo o diferencial. Quando a gente fala dos marketplaces, é hoje. Qual é a porcentagem média que eles cobram? E como é esse pedido? Ele aparece algum alerta pra você? Direto, por exemplo, outro dia eu até entrevistei um empreendedor. Ele falou, olha, eu percebi que eu tava dormindo e tava vendendo. Isso acontece também no seu negócio? Ou se acontece. Tipo, o que que acontece? Todos os marketplaces, eles têm um, como se fosse um controle de, um painel de controle. Se você quiser, você entra um por um pra ver se vendeu. Daí, o que que eu fiz? Eu ia ficar maluca e ia acabar vendendo coisa que eu não tinha comigo no estoque. Daí, eu contratei uma ERP, que é uma plataforma que junta, ela integra todos os marketplaces. E nela, eu consigo saber. Caiu um pedido de tal marketplace? Eu já despacho. Emito nota fiscal nesse sistema mesmo e despacho. Ah, é no outro? Despacho. Mas isso acontece também. Mas tudo concentrado num arquivo e você tem um controle maior. Isso. Daí, agora eu tenho um painel só. Fica bem, ficou assim, bem mais fácil. Tem que pagar, mas não importa. É assim, eu não corro o risco de vender coisas que eu não tenho. Porque, querendo ou não, eu só vendo o que eu tenho comigo, aqui comigo, no estoque. Sim. Débora, 2021 chegou, a gente ainda está nessa questão da pandemia, aguardando vacina e uma série de coisas que possam acontecer ainda. Independente disso, eu queria que você falasse um pouquinho dos planos para o futuro. Ah, eu, é assim, ano passado, se a gente fosse pensar, eu ia fazer pelo menos quatro feiras e deixou de ser, uma delas eu ia estar coordenando, vendendo a feira e não fui, tomamos prejuízo, enfim. Para 2021, o que eu quero, o que eu penso? Que ainda vai em passos de formiguinha, mas o que eu quero crescer é na mídia social. Então, eu quero fazer muita propaganda no Instagram, no Facebook, no Google e fazer com que, quando procurarem no Google, o meu site, Débora, seja em primeiro lugar, você entende? É isso que eu quero crescer, nessa parte de mídia, mas, claro, também contratando uma agência bacana. Porque, infelizmente, não dá para abraçar o mundo, eu não consigo, eu, sozinha, fazer e, às vezes, a gente tenta fazer sozinha e acaba gastando dinheiro à toa. É verdade. Então, a gente aguarda esses planos. Muita gente está usando as redes sociais, a mídia. Então, é como se fosse uma coisa complementa a outra, né, Débora? Com toda certeza. Com toda certeza. E faz muita diferença. Débora, eu agradeço, então, a sua participação, sucesso no seu negócio. Foi muito bom conversar com você. Tá, jóia. Obrigada, viu? Tchau, um bom ano. Para você também. E, olha, a gente vai desvendar um pouco mais sobre esse universo do Marketplace no próximo bloco, na Dica do Especialista. Não sai daí, que o ser empreendedor volta já já. Segundo bloco do Ser Empreendedor e agora nós vamos falar com o especialista sobre essa questão do Marketplace, se desmistificar, quando deve ser usado, quando não deve, que tipo de negócio pode ser utilizado essa plataforma ou não. E, olha só, apesar do grande faturamento dos Marketplaces, 32% dos consumidores ainda não sabem o que significa essa palavra. E agora, então, a gente conversa com o professor Isaías de Carvalho Borges, que é diretor da Faculdade de Economia da PUC Campinas. Professor, seja bem-vindo. E eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa o que significa Marketplace. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a palavra Marketplace, ela é a junção de duas palavras, Market, Mercado, Place, que é o lugar ou local. Então, na verdade, Marketplace é um local onde você junta vários vendedores ou várias lojas próximas. Por exemplo, um shopping center, uma feira de rua, não deixa de ser um Marketplace. É um shopping virtual. Isso. A palavra ganhou conotação recentemente se referindo exclusivamente ao e-commerce. Então, o e-commerce é você vender ou você montar uma loja, você cria um site da sua loja. Isso é um e-commerce. O Marketplace é um local onde várias lojas, ou um site onde várias lojas vendem ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o Mercado Livre talvez seja o mais conhecido, o melhor exemplo que nós temos hoje de Marketplace no Brasil. Mas outras plataformas como a Amazon, Americanas, Submarino, funcionam como Marketplace. Então, o Marketplace nada mais é do que um site ou um local onde você encontra várias lojas vendendo o seu produto. Você tem tanto o Marketplace como a Amazon, ou Americanas, que vendem todo tipo de coisa. Você vai encontrar de comida até, vestuário, produtos de limpeza, etc. E você tem aqueles Marketplace que são mais setorizados ou de nicho. Então, por exemplo, você pega um estante virtual, é um Marketplace de livros. Você tem Marketplace, plataformas que são voltadas para vender produtos de arte, outros para artesanato e assim por diante. Então, resumidamente, o Marketplace é isso. É um espaço onde você agrega vários vendedores ao mesmo tempo. Agora, então, por isso que, professor, às vezes a gente abre um aplicativo de uma loja, aí eu vou comprar uma geladeira. Aí eu tenho a mesma geladeira por vários preços. E quando eu entro naquela geladeira, porque às vezes eu entro no aplicativo de uma loja e acho que estou comprando daquela loja. Então, nem sempre isso é verdade. Eu posso estar comprando de alguém que anunciou naquela loja. Exatamente. É isso mesmo. Então, normalmente, quando você está no link do produto, aparece essa informação. Muitas vezes não está tão assim clara, mas às vezes aparece a informação se o produto está sendo vendido pela própria loja ou se é para um outro vendedor. A vantagem para os consumidores desse tipo de compra é que, mesmo não sendo vendido pelaquela loja que você acredita, por exemplo, você entrou no site da Americanas ou da Amazon, você está comprando, na verdade, um outro vendedor. Mas, mesmo assim, aquela loja principal, a Amazon, a Americanas, normalmente ela te dá garantias. Então, mesmo não sendo o produto da Amazon, mas a Amazon garante, por exemplo, a garantia da entrega do produto e assim por diante. Então, aliás, essa é uma das vantagens para quem vende. Porque você disse, por exemplo, uma certa resistência do brasileiro em usar, 30% da população sequer conhece o conceito. Esta resistência se deve, dentre outras coisas, pela questão da credibilidade, da confiança. Então, você colocar, como vendedor, colocar o seu produto em uma plataforma que já é conhecida, que tem uma história, que tem uma reputação, é uma forma de você quebrar um pouco essa resistência. Você aumenta, ao mesmo tempo, a visibilidade do produto e você aumenta também a credibilidade e, portanto, as chances de vendas ficam muito maiores. Agora, quando a gente fala dessas chances maiores de venda, a gente, inclusive o nosso case do bloco passado, falou que aumentou 30% a venda. É como também o empreendedor deve se preparar quando pensa, olha, eu vou entrar no marketplace? Bom, o primeiro passo é você conhecer bem o mercado que você está entrando. Ou seja, fazer um estudo de mercado para você identificar, pelo menos, o seu público-alvo. Por que a identificação do público-alvo é importante? Porque, a partir da identificação do público-alvo, você pode fazer a escolha do tipo de marketplace. Se você vai colocar seu produto no marketplace diversificado, ou se você vai optar por um marketplace mais setorizado ou mais de nicho. Porque isso é muito importante. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você vai vender produtos de arte, quadros, etc. Você vai colocar isso num marketplace que vende de alimentos a produto de limpeza, talvez não seja a melhor alternativa. Talvez não seja nesse local que as pessoas que estão procurando produtos do tipo que você vende irão procurar. Então, qual é o tipo de marketplace que normalmente as pessoas se direcionam? Então, o primeiro passo é você identificar esse público-alvo. O segundo passo é se preparar melhor para você entender que, quando você entra no marketplace, você tem que manter algumas rotinas. Então, por exemplo, acompanhar... Normalmente, esses marketplaces têm algumas políticas, por exemplo, de... Você precisa atender as demandas dos clientes. Os clientes te dão nota. Você precisa acompanhar constantemente como é que você está sendo avaliado. A questão da garantir o prazo de entrega. Tudo isso significa que vai... É uma demanda além, né? Normalmente, você tem. Porque, se você não ficar atento a isso, você pode ser negativado, você pode prejudicar o seu produto e assim por diante. Mas aí, professor, por exemplo, o senhor falou do prazo de... O senhor falou do prazo de entrega. O senhor falou do prazo de entrega, que é algo bem importante. Quem é o responsável? É a plataforma ou é o vendedor? O vendedor normalmente se responsabiliza. E o marketplace pode penalizá-lo se ele não cumprir as normas? Isso. Exatamente. Primeiro, que uma das características do marketplace é que o seu desempenho é mostrado para o cliente. O seu desempenho em termos de prazo de entrega, de cumprir prazo, o seu desempenho em termos de satisfação do produto que o cliente recebe e assim por diante. Então, o lado bom é que o seu produto ganha visibilidade. Mas o lado perigoso é que, se o cliente não gosta do produto, também vai ficar visível para todos os problemas, os defeitos do seu produto ou a sua dificuldade de atender e cumprir prazo. Então, esse é o que tem que ser o cuidado. Você tem que entender que, a partir do microcentro no marketplace, o seu produto está sendo... Você está muito mais exposto. Tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim. Então, você tem que se preparar bem para que você não seja mal avaliado, resumidamente. E a outra questão, se preparar bem para você poder atender uma demanda que vai crescer. Porque aquilo que eu falei no início, uma das vantagens é a visibilidade. Então, se você mora em Campinas, se você tem uma loja virtual em Campinas, se você tem uma loja física, você tem um mercado. Quando você vai para o marketplace que tem cobertura nacional, a visibilidade do produto aumenta N vezes. Ao mesmo tempo, uma outra vantagem do marketplace é o marketing. O marketplace, por exemplo, mercado livre, ele faz marketing constantemente. Então, o seu produto, querendo ou não, vai estar mais exposto. Estando mais exposto, vai vender mais. Você está preparado para atender essa demanda maior? Porque essa é outra questão. Porque, às vezes, você está acostumado a vender X unidades, mas você não tem condições, não tem, por exemplo, acesso à matéria-prima, não tem espaço para poder aumentar a produção. Então, são essas questões que são importantes ficarem atentos para que a entrada do marketplace não seja uma decisão que depois vai trazer problemas no futuro. Para que seja, de fato, uma decisão que vai contribuir para o progresso e contribuir para a expansão do seu negócio. Quando o senhor fala nessa preparação para aumento de demanda, o empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, às vezes, quando ele mesmo produz aquilo que vai ser vendido, como ele deve se programar? Por exemplo, a Débora falou um aumento de 30% na venda. Mas ele deve já produzir esse material para suprir, tendo uma expectativa, ou ele deve esperar a demanda e aí correr o risco de não conseguir, por exemplo, cumprir os prazos de entrega ou até mesmo não ter o tanto de produtos que ele achou que não vai ter quase venda, aí ele, em uma semana, explode de vender aquilo. Como que, então, dá para a gente mensurar isso? Essa é uma questão chave para qualquer empresa. Como é que você planeja a sua produção? Você tem dois erros que você pode cometer. Um erro é você produzir em excesso. Se produção em excesso, principalmente se for produtos perecíveis, você tem um prejuízo significativo. E mesmo se não for perecível, estoque elevado também tem custo. O outro erro que você comete é você produzir pouco e aí você perde cliente, você cria problemas com seus clientes, etc. E aí um desafio muito grande é exatamente você fazer esse planejamento correto da sua produção. O ideal é que você não necessariamente produza ao mais para esperar o aumento de demanda, mas que você, pelo menos, tenha mapeado as condições para você poder aumentar essa produção assim que for necessário. Então, mapeado os seus fornecedores, mapeado, deixar, entender qual é o seu limite máximo. E também, quando você promete prazo, que você não prometa prazo que esteja além da sua capacidade também de produção. Então, esse é um grande desafio. Agora, uma coisa interessante é que uma vez que a pessoa entra no marketplace, aí uma outra vantagem do marketplace é que, normalmente, essas plataformas vão fornecer às empresas uma quantidade de dados muito grande que permite melhorar esse planejamento. Então, quantas pessoas clicar no seu produto, quantas pessoas comprar por semana. Ou seja, ela vai te fornecer de um conjunto de dados que, normalmente, as pequenas empresas, ou não têm condições, elas não se preocupam muito em coletar e estudar. Porque o planejamento depende muito disso, depende muito do que aconteceu nos últimos três meses, nos últimos quatro meses. Então, essa quantidade de dados que a empresa recebe ajuda muito e melhora muito essa capacidade de planejamento. Então, essa é uma outra vantagem que a empresa que entra passa a ter essa possibilidade, mais insumos pra planejar melhor, pra evitar, por exemplo, cometer esses dois erros que eu citei aqui. A Débora, por exemplo, professora, ela tinha um produto que é destinado pra carregar crianças no colo, que, na época, ela participou de uma feira de tecnologia e foi convidada pela empresa de marketplace. Olha, a gente não tem esse produto aqui, a gente quer ter. Para o empreendedor, o que ele deve levar em consideração nessa expectativa de que o marketplace dê ou não retorno? Deve ser um produto que ainda não tenha naquela loja, ou ele pode falar, olha, já tem dez vendedores desse mesmo produto, mas eu quero, mesmo assim, concorrer com eles. O que deve ser levado em consideração quando eu penso em colocar o meu produto no marketplace? Volta àquela questão inicial, quando eu falei dos tipos de marketplace que existem, né? Podemos dividir em dois grupos. Aqueles que são mais diversificados e aqueles que são mais setorizados ou de nicho. Eu tenho que pensar muito bem, porque, por exemplo, às vezes eu vou colocar o meu produto num marketplace, numa plataforma, que ainda não tem o meu produto. Mas a questão é, o consumidor potencial do meu produto vai pesquisar sobre o meu produto naquela plataforma, porque, às vezes, aquela plataforma é totalmente fora do... Então, se não tem produto, mas que, pelo menos, seja no mesmo segmento. Então, por exemplo, eu estou lançando... Vamos pensar em alguém que tem um produto na área de cosméticos, né? E tem que ser uma plataforma que está relacionada com cosméticos, com cuidados pessoais, com qualidade de vida e assim por diante. Não adianta eu levar esse produto numa plataforma, por exemplo, que trabalha com artesanato ou com coisas que não têm muito a ver. Então, depende muito dessa questão. Por isso que o passo inicial é entender quem é o meu consumidor potencial. Então, muitas vezes, eu ir para uma loja que já tem 10 vendedores, é uma desvantagem? É e não é, porque, às vezes, eu estou indo para um nicho. Às vezes, todo o meu consumidor potencial vai para aquele lugar, independente se tem 10 ou 15 vendedores. Quando o consumidor... Essa coisa de você entrar numa plataforma... Ah, tem vários vendedores que vendem o produto. Isso é um problema ou não? Depende. A vantagem é que... O que eu estava falando... A demanda vai direcionar... O público-alvo ou o consumidor potencial sempre se direciona para aquele lugar... Por exemplo, livros. Quando eu quero comprar livro, eu vou para o estante virtual. Raramente eu vou procurar no mercado livre. É o estante virtual. Então, se eu sou um vendedor de livro, eu tenho que estar no estante virtual. Não interessa se tem... Vários sebos vendendo o mesmo produto. A outra coisa é assim. Sempre é possível você buscar uma diferenciação. Então, você pode... Às vezes, essa diferenciação pode ser a cor, pode ser o... E outra coisa, a diferenciação, muitas vezes, é o próprio atendimento. Às vezes, a qualidade... Você tem duas, três empresas que têm um produto com a mesma qualidade, às vezes, o mesmo preço, às vezes, até preço diferente, mas o que você avalia, muitas vezes, quando você está no e-commerce? A pontuação da empresa, o cumprimento de prazo, como que a pessoa te atende, o tratamento que você dá para a pessoa, porque essa questão da confiança é muito interessante isso. Você compra um produto e muitas vezes tem loja que... Você fez a compra, passou o seu cartão, a loja já entra em contato com você. Olha, recebi o seu pedido, estou aqui à disposição. Isso é muito importante. Então, isso que o vendedor tem que prestar atenção. Buscar diferenciar, e muitas vezes a diferenciação não é necessariamente no produto, mas é no atendimento e nesse relacionamento que ele cria com o cliente. E o que esperar, por exemplo, do marketplace para este ano? Dá para fazer algum tipo de previsão? Olha, o e-commerce já vinha crescendo a uma taxa alta, acima da média do comércio tradicional. E alguns países, por exemplo, países ricos como os Estados Unidos, tem uma tendência já de fechamento de centros comerciais, fechamento de shopping center, exatamente pela substituição desses centros pelo e-commerce. A pandemia, ela acelerou, então, o processo que já vinha ocorrendo. É claro que no Brasil vinha ocorrendo de forma mais lenta por alguns motivos. O primeiro motivo, você colocou aí um certo desconhecimento da população e uma certa desconfiança. O outro motivo, que o Brasil ainda é um país com problema sério de infraestrutura. Por exemplo, agora na pandemia, muitas escolas descobriram que uma grande parte dos alunos não tinham internet em casa, não tinham como acessar aula. Então, se não tem como assistir aula, imagine você poder navegar e fazer compras. Então, essa é uma outra limitação. E uma terceira limitação é o próprio tamanho do país que desencarece muito o frete. Então, você tem um problema de logística aí. Tivemos recentemente greve dos caminhoneiros. Só para exemplificar como essa questão da logística no país é complicada. Agora, a pandemia, ela nos obrigou. Nós não tivemos alternativas. a ter que usar o e-commerce. Então, eu vejo uma questão interessante. Como você tinha uma parcela da população que tinha muita desconfiança, e essa população foi obrigada pela primeira vez a usar essas plataformas. Então, é bem provável que, mesmo que nós temos um retorno à normalidade, com a vacinação, etc., mas é bem provável que uma grande parte das pessoas que foram para o e-commerce, sobretudo via marketplace, que elas continuem. Por quê? Elas percebem as vantagens, a comodidade. Você tinha desconfiança, você compra duas, três vezes e percebe que é confiável, que o risco é pequeno. Então, eu acredito que as perspectivas são de crescimento, independente do que vai acontecer com a pandemia. Mas é claro que a pandemia, sobretudo no caso brasileiro, foi um evento que acelerou muito um processo que já era uma tendência que já vinha sendo de crescimento nos últimos cinco, seis anos. Legenda Adriana Zanotto